Letra B, mamãe! B é muito fácil, Maria Clara! Preparada? Super preparada, mamãe! Então vamos lá, hein? Um, dois, três e... Já, valendo! Ah, e você terminou primeiro! Então vamos! Objeto com a letra B! Olha, a capainha! Será que chegou, mamãe? Não sei, Maria Clara! Vamos lá ver, família! Maria Clara! Mais um menino! Uma caixa! É, mamãe! Vamos levar essa caixa lá pra dentro! Eu acho que ela não é muito pesada! Pra gente aprender o que tem dentro! Mas será que ela é nossa, Maria Clara? Para! Mamãe, pensa comigo! Deixando a nossa porta e procura a nossa campainha! Deve ser pra gente! Mas eu não vi ninguém, filha! Será que isso é certo? É! Não sei, mamãe! Ah, tá bom! Mas dá uma olhadinha! Tá, fala! Eu tô muito curiosa! Eu espero que eu vou te ajudar! Vamos! Pega de lá! Vai, vai! Ai, tá meio pesadinha, né, filha? Segura, hein? Bem, bem forte! Eu acho que ela é muito mais pesadinha! Ufa! Agora é hora de saber o que tem aqui! Eu tô muito curiosa, Maria Clara! Vamos! Vai, filha! Vamos, filha! Vai, filha! É um bebê! Ai, que fofinha! Ah, bebê vem com a mamãe, meu amor! Nossa, que bebê fofinha, mamãe! Beleza, vamos brincar, vamos! Mamãe, vamos continuar brincando aqui que está? Vamos, vamos! Maria Clara, mamãe não pode agora, filha! Olha, mamãe tá brincando com o bebê, meu amor! Ah, não, mamãe! Vai, vamos brincar! Mas a gente já tava brincando, vamos! Ah, filha, a mamãe já te explicou! Olha só! A bebê tá brincando, filha! Maria Clara, brinca de outra coisa! Depois a gente brinca de stop, filha! Deixa de ser incompreensível! Ah! Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Mamãe, mamãe, mamãe! Eu não sabia muito o que que tá! Filha, agora não dá, Maria Clara! Olha, a bebezinha tá com sono! Eu acho que ela vai dormir aqui no colinho da mamãe, é? É, 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 é! Hum! Ah, alegria, alegria, dourado! Mamãe, mas eu encontrei milhares e milhares e milhares de TikToks legais pra gente gravar! E você adora gravar TikToks comigo! Ué, com barulhinho! Maria Clara, vai fazer seu TikTok pra lá? Vai, filha! E sem barulho! Deixa a bebê dormir, Maria Clara! Ah, bebezinha chata! Ah, bebezinha chata! Ah, bebezinha chata! Ah, bebezinha chata! Por favor! É um desenho de matemática! Só você sabe me ajudar nesse! Maria Clara, a mamãe já falou que não tem como! Você não tá vendo, filha, que eu tô cuidando do bebê? Poxa vida, seja mais compreensiva! Guarda lá! Quando o papai chegar, ele te ajuda, tá bom? Ah, bebezinha chata, 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 chata! A mamãe dormiu! Tive uma ideia! Sim, bebezinha! Aqui, ó, vamos! Vamos, porque gosta desse carinho, ué! Ó, vem, bebezinha! Vem! Olha lá, o papai do paladento! Eita, bebezinha! Finalmente, vou me livrar dessa bebê! Foi só ela chegar aqui, minha mãe ficou toda! Minha mãe se esqueceu de mim! Eita! Ah, já ia me esquecer! Peraí, bebezinha, eu fiquei bem quietinha! Psss! Pra não acordar a mamãe! Vou lá pegar umas coisinhas pra beber! Aqui, ó, bebezinha! Eu deixo umas coisinhas pra você! Uma faraldinha pra você ficar sempre limpinha! Porque ficar fedorenta, não dá! Eita! Um suquinho pra você, caso você sinta fome! E um cobertorzinho! Caso você sinta fome! Eu sou hoje! Agora, bye-bye! Por que você tá chorando, Maria Clara? Você nem gosta dessa bebezinha! Mas imagina se essa bebê... Se é abandonada pela segunda vez! Hum, ela deve tá muito triste! Eu não consigo fazer isso com essa bebê! Tá bom, bebezinha! Você pode ficar! Agora eu vou virar a caixa pra gente ficar, tá bom? Vem, bebezinha! Vem, vem! Isso! Vem! Isso! Vem, vem! 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 Vem, bebezinha! Vem, vem! Olha, Fórnio! Nunca precisa nem citar! Nunca precisa nem citar! Ai, fica que linda! Brincando com a bebezinha! Ai, que coisa linda, mamãe! Cucu gaga, cucu gaga Mamãe, mamãe Cucu gaga, cucu gaga Bebe junto Tchau, tchau Aqui, aqui, aqui Mãe, 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 mãe